Existe o Jiu-Jitsu esotérico e exotérico, são duas classes, nós praticamos hoje e temos conhecimento geral do Jiu-Jitsu esotérico, é exotérico, do externo, do Jiu-Jitsu material, do Jiu-Jitsu nacional e físico, e o Jiu-Jitsu esotérico é um Jiu-Jitsu mais espiritualizado, é um Jiu-Jitsu mais intuitivo. O inho é o primeiro exercício, é o primeiro movimento do Jiu-Jitsu, é o primeiro movimento físico e coletivo do Jiu-Jitsu, porque ele, o que ele faz? Ele equilibra a energia do dojo, dos integrantes, e ele é uma prática totalmente mental, é uma prática que você imagina, então é uma característica de você já começar a trabalhar o seu corpo e a sua mente. O Ni, sabe, já deu muito, é o Ni o Tandem e o centro do pensamento, o centro da mente, fazer um ponto só, ser um ponto só. Então, esse é o início do estudo esotérico, que trabalha com energia, harmonização, então essa é a parte mais linda do Jiu-Jitsu, mas isso é só 1% das pessoas que gostam, infelizmente, e eu sou um deles. Tem uma pergunta que é do mesmo Rodrigão, que eu puxava lá de cima, porque vale a pena, eu acho que essa questão de esoterismo e tudo mais, me lembra bastante, talvez Rosa Cruz, Maçonaria, e o cara está perguntando aqui, pergunta para o mestre se o lema, Guiados por Deus, tem referência ao taoísmo, e se o altar da Lótus tem influência maçônica. Não, o princípio do Jiu-Jitsu é taoísta, ele é taoísta, tanto é que o livro Tao Te Ching, quem tiver oportunidade de ler, vai ler que ali é o inspirador, é o abalizador do Jiu-Jitsu. Onde Lao Tzu, que é o nosso grande mestre chinês, que escreveu esse livro há mais de 5 mil anos atrás, praticamente um dos primeiros livros da civilização, ele coloca que aquele que se coloca abaixo de todos, que é o vale, a água no vale, abaixo de todos, ele domina a todos naturalmente, porque ele não tem ego. Então esse é o Jiu-Jitsu, e ele também coloca que aquele que é brando como uma criança, que é flexível como um jovem, ele tem a eternidade, e quando ele fica rígido, é que ele já está próximo do fim. Então seja flexível como um jovem. Então é a essência do Jiu-Jitsu também. Então realmente, o Rodrigão que está perguntando, a essência do Jiu-Jitsu, ele é da filosofia, a essência taoísta. Agora, eu não sou maçom, eu tenho vários convites aí para ser maçom, eu agradeço muito, qualquer hora devo virar o maçom, porque eu gosto muito de filosofia, mas esse símbolo a gente tem que explicar internamente, porque a representação são de dois triângulos, que é a evolução humana. E o cruzamento de dois triângulos é o equilíbrio. É o equilíbrio. E já aconteceu de eu estar dando aula com um pai de aluno, com licença, deixa eu entrar no dojo, e ele quis ver o nosso símbolo. Ele falou, você, que maçonaria que você é, que está usando esse símbolo tão parecido com o da maçonaria? Ele observou bem, tinha até nos cantos de dourada. Mas eu nunca frequentei maçonaria, e realmente eu recebi esse conhecimento filosófico do Jiu-Jitsu, graças a Deus, aos grandes mestres espirituais também. Ô, mestre, e a flor de lótus também, ela é um símbolo muito usado na cultura oriental, ela simboliza o nascimento de uma coisa bela num ambiente hostil, não é? Exatamente. Eu, quando já dava aula em todos os lugares, eu já... como se fosse um sentimento, não é? Eu me baseio muito na intuição, viu, Fábio? Muito na intuição, nos sonhos, na intuição, não é? Então, já tinha aquela intuição da lótus, mas muitas vezes eu tinha até um pouco de vergonha de falar, porque, imagina, era todo mundo super machista, como que vai colocar uma flor no nome de uma equipe de lutadores, né? Tanto é que, quando a gente se reuniu em Santana para fundar a lótus, efetivamente, eu dava aula para um grupo, já há dois anos, a gente se reunia, mas eu não falava em nome. Eu nunca me preocupei em colocar meu nome, nem nada, mas eu já tinha um lótus lá dentro do meu coração, né? Aí o meu irmão desenhou o cinco triângulo, ele achou interessante o triângulo, e eu falei, vai chamar lótus. Aí o meu irmão falou, então, lótus clube. Eu falei, tá bom, lótus clube, tá bom. E, na época, o pessoal achou muito maluco, porque falou, poxa, como uma flor, né? Eu falei, não, é uma essência, né? E existe um dos contos nos quais foi me passado que o jiu-jitsu mesmo é como uma flor, né? E aquele que quer realmente conhecer a fundo o jiu-jitsu, ele tem que buscar essa flor também. Só que essa flor, ela não é fácil de você conseguir essa flor, né? Você tem que lutar mesmo, se dedicar para conseguir achar essa flor. E o outro entendimento é você fazer brotar essa flor também dentro de você, né? Como assim no simbolismo da flor e lótus. Independente de onde você nasceu, da sua cultura, é você, mesmo na dificuldade, você conseguir a sua realização, né? O seu nirvana pessoal, né? A sua luz, né? O seu caminho. E a arte do jiu-jitsu traz isso, né? Porque o jiu-jitsu é uma filosofia na qual ele desenvolve esse equilíbrio mental e físico, né? E a pessoa sente-se muito bem, ela sente... É um marcano, é uma base para percorrer a vida. Então, o jiu-jitsu é como se fosse uma base de vida da pessoa, né? O jiu-jitsu é uma base tremenda para a gente conseguir passar por essa experiência terrena. Maravilha! Algum mais, Sandro, do pessoal aí? Não. Tem sim, mas deixa eu fazer uma observação. Que essas entrevistas, esse bate-papo, são bons, a gente está querendo esplanar para todo mundo, mas, poxa, alimenta muita gente. E a gente mais que nunca está aprendendo aqui, pô, estou muito feliz com tudo que estou escutando e aprendendo. Intuitivamente, quando eu criei o meu símbolo, eu coloquei uma flor de crisântomo, né? Que é a flor do símbolo do Japão, de Japão Imperial. E agora, eu não tinha esse significado todo, agora vou adotar para mim também. Da flor do jiu-jitsu, pô, maravilhoso. Vou ver esse vídeo novamente depois. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakau, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música 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 Música